Bom, se no dia 23 virem em Lisboa um grupo de ciclistas a pedalar quase nus, a culpa é do nosso próximo convidado. Ele vem-te explicar que ideia é esta e qual é a sua intenção. É o Rui Martins. Olá, Rui. Bem-vindo. Olá, Maria. Tudo bem? Obrigado. Rui, World Naked Bike Ride, ou seja, pessoal no em cima de bicicleta. Em cima de bicicleta. É isto que vai acontecer? Infelizmente não é isto que vai acontecer, porque mais uma vez, e, portanto, isto é a segunda vez que temos este evento cá em Portugal, embora ele exista desde 2004 em cerca de 30 países em todo o mundo, 70 cidades. Mas, mais uma vez, as nossas autoridades não nos autorizam que nós estejamos completamente nus, portanto, vamos levar o mínimo de roupa possível. Assim, uns boxerszinhos ou um topzinho e já faz. É isso mesmo. Mas, olha, top para as senhoras. Estavas a dizer que começou em 2004 e em vários países. Sim. A que país é que já aderiram a este... Isto começou em Espanha. Começou em Espanha e espalhou-se praticamente por todo o mundo. Isto temos, sei lá, no Brasil uma série de cidades, temos na Europa, na Bélgica, temos em várias cidades do mundo. Mas, por todo lado. Olha, e Lisboa ou Portugal é o único país em que não é permitido aderir totalmente? Não, há outros países onde também não é permitido a nudeza integral. Mas, portanto, nós lidamos bem com o nosso caso. Claro. E a mensagem desta iniciativa é mesmo... Ou seja, a nudez aqui não é obrigatória, é mais que uma metáfora para demonstrarmos a fragilidade que o corpo humano tem. O corpo, os ciclistas, não só os ciclistas, mas todas as pessoas que utilizam os meios de transporte suaves, como os patins, portanto, que têm perante o automóvel. Portanto, o nosso corpo é demasiado frágil perante o automóvel. E é uma metáfora, só uma maneira de nós chamarmos a atenção e também alertarmos para os problemas do ambiente. Sim, claro. Que são bastante importantes dentro da cidade. Também é um dos grandes objetivos que vocês têm, não é? É um dos grandes objetivos. As pessoas substituírem os carros pelas bicicletas. Sim, sim, porque a maior parte das pessoas utilizam o carro em percursos que faziam perfeitamente de bicicleta. Sim, muito curtos, por vezes. Muito curtos. Há pessoas que agarram no carro para se deslocarem 200 metros para ir tomar um café, ou para fazer qualquer coisa. Ou vão a pé, ou vão de bicicleta. No fundo, não é só a bicicleta que interessa. Interessa defender os meios de transporte suaves, os meios de transporte públicos, porque não? Eu, por exemplo, eu mesmo, eu tenho... Embora seja obrigado a utilizar o carro para a minha função profissional em Lisboa, eu moro na margem sul do Tejo, desloco-me de bicicleta até a estação dos comboios, venho de comboio para Lisboa, na estação dos comboios em Lisboa tenho o meu carro, o meu micro-ondas, como eu digo, um carro pequenino. E pronto, porque eu necessito realmente, porque eu não trabalho só em Lisboa, trabalho fora de Lisboa, e de bicicleta era impossível fazer isso. Mas depois, à tarde, deixo o carro ali na estação dos comboios e meto no comboio, de bicicleta e vou para casa. É uma boa solução mesmo, que as pessoas não possam utilizar a bicicleta sempre, ou de patinho sempre. Ter pelo menos metade do percurso ser feito de uma forma um pouco mais saudável. utilizar o máximo possível a bicicleta, porque temos que perceber que temos que tratar bem do ambiente neste planeta, porque vai ser muito difícil, e vê-se agora na Cimeira que está no Rio Mais 20, que eles não vão conseguir chegar a um acordo, as coisas vão continuar a estar como estão, e nós aos poucos vamos ter que alertar as pessoas para a necessidade de... Mas também tem uma componente, depois, também de saúde muito... Sim, tem, tem, é evidente. Sentes diferença, desde que deslocas mais de bicicleta? Bastante, bastante. Sinto bastante diferença, e eu posso dizer que as minhas análises que eu faço todos os anos, de rotina, estão perfeitamente normais. Não é que eu tenha algum cuidado com a alimentação. Claro. Mas o único desporto que eu faço realmente são as caminhadas e são a bicicleta. As deslocações de bicicleta. E é isso que tem-me mantido, e é isso que eu gosto realmente de fazer, e aconselho toda a gente a experimentar e a fazer, porque é realmente muito bom. Olha, e este World Naked Bike Ride, quando é que vai acontecer? Onde é o ponto de encontro? Como é que isso vai acontecer? Este ano é no próximo sábado, dia 23. O ponto de encontro é ali no Parque Eduardo VII, junto ao Marquês de Pombal. Ok. E depois qual é o trajeto que vão fazer? Temos o ponto de encontro marcado às 15, a partir de que está previsto para as 16. Vamos dar ali umas voltinhas ao Marquês de Pombal, vamos chegar à Avenida Liberdade, passar pela Avenida Ribeira das Naus, vamos passar depois para a Avenida de Brasília, se é a Avenida da Índia, aquela paralela à 24, juro. Vamos acabar na Torre de Belém, o mesmo percurso que fizemos o ano passado. E é um percurso muito agradável, junto ao rio... É, o ano passado não estávamos à espera de juntar tanta gente, juntámos cerca de 300 pessoas, segundo as estimativas da comunicação social, nem foi nossa. Quantas pessoas é que estão à espera este ano? Não sei, vai ser uma incógnita. É, o ano passado, quando falei com as autoridades, eles perguntaram-nos qual era a nossa estimativa, eu disse-lhes a eles, se aparecerem 20 pessoas, eles ficam-te felizes de vida. Quando eu vejo cerca de 300 pessoas, eu fiquei mais do que feliz. Este ano tem tendência a aumentar, com certeza. Vamos esperar que sim, que tenha tendência a aumentar, pelo menos as pessoas têm estado a aderir, mesmo não só no Facebook, mas as pessoas que têm conversado connosco, que têm falado connosco. Olha, mas quem nos estiver a ver e quiser participar, tem que se inscrever? Não, 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 é só o parecer, é só o parecer. É só chegar lá de bicicleta ou patins, pode ser de patins também. Patins em linha, temos um grupo já que vão em monociclo, portanto, também está previsto a aparecerem, a bicicleta, como quiserem, desde que nos querem acompanhar. Vocês têm a página do Facebook e um site também oficial para quem quiser tirar dúvidas, Temos um blog, que é o worldnakedbikeride.lisboa.blogspot.com e temos a página do Facebook também, worldnakedbikeride. Muito bom, olha, muito boa sorte, Rui, espero mesmo que corra bem. Pessoal, se vocês quiserem aderir, é uma boa causa, Parque Eduardo VII, dia 23, não é? Dia 23 de sábado. Acabam na Torre de Lém, depois podem comer um pastelinho para compensar as galerias queimadas. Rui, obrigada por teres vindo. Maria, obrigada. Boa sorte. Carol, conta-me coisas.